Elegia das cinzas Levante teu colo, em pestanas úmidas estás, Se foi meu lamento tardio. Olhe aos céus de empoeiradas cinzas, grito em alma empunhada. Vigora agora, minha inútil certeza. Ah, tempo, o que fiz em mim por agora? Ainda guardo teu cheiro, tua sombra deitada sobre mim. Lágrimas eclipsam. Cego, caminho em teu átrio. Buscarei em ti minha fuga e esperança. Lástima, tristeza, preencha meus olhares. Ouvidos só escutam epissédios lacrimosos. Vozes me perturbam a aflição. Não há tempo de sepultos de minhas faltas. Uma estife pesa minha própria agonia. Sangra e crava teu epitáfio, tua mera verdade. Plangente coração, necrópole do meu ser. Crema minha saudade, salva-me de meus remorsos. Não há mais tempo em vida, nem em meus soluços de razões. Do que valem por outrora? Aqui jaz minha ignorância. Sopra-me calino tua melancolia. Parvo e tolo conservei. Regenera minha alma aturdida. Cante meu treino. Esvazie em mim teu corpo. Toca-me em abraços e arrependimentos. Dai-me exigo um momento. E diga-me como eu de morrer. Do poeta J.B. Wolff. Por Lou Veiga.